A terceira track? Tchau, gente. Tchau, Alex. Ai, meu Deus, eu gosto. Eu gosto. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. No 300 e pouco aí, eu acho que não me pegou. Vai tomar banho. Eu já sei o roteiro. Eu quero ver como é que eles vão fazer. Eu não quero espalhar. E aí, meus amores? Estamos aqui na TOTATS. Simplesmente um shopping das HQs. Aqui tem de tudo que você precisa. E, como sempre, eu trago uma pessoa pra trocar uma ideia, pra conversar, juntamente das lojas. Inclusive, se você tem um estabelecimento de lazer, entretenimento, me chama pra fazer esse tipo de trabalho aqui, fortalecer a parceria. E hoje eu tô aqui com uma das bravas do Stand Up Comedy da região, que também é nerd, que eu fiquei sabendo, né? Que a Nelly... Não, pai! Não! Que satisfação de receber aí. Ah, obrigada. Eu só quero saber quando é que eu vou. Porque eu já me achei aqui, já. Já tenho as minhas... Já teve as coisas aqui, já. Não sai daqui mais. Só isso. O que que tu mais curte de HQs? Ai, assim... Eu gosto muito de Marvel. Eu sou Marvete, né? Não que eu não gosto desse... Eu gosto mais do Batman, etc. E eu gosto muito de novel, né? Eu gosto de livro... De livro... Literatura. É, eu gosto mais dessa parte. Tanto que agora a Marvel tá lançando os livros e eu tô... Parceira! Eu sou zera. Mas eu sou realmente mais veste, assim. Sou... X-Men, pra mim, é... É tudo. É tudo. Ah! X-Men... Eu acompanhei muito nos anos 90 X-Men. É, eu... Os quadrinhos que eu colecionava mesmo. Eu entrei nos... Eu entrei nos quadrinhos pelo X-Men. E... E a... Óbvio que a Tempestade era a minha rainha. A Aurora. É a minha rainha até hoje. E aí é muito engraçado porque aí eu... Todo mundo do universo... Todo o universo da Tempestade eu sabia e tal. E aí entramos em Wakanda e o T'Challa e tal. E eu tinha o bonequinho do T'Challa. Um 8, 9 anos. Só que aí eu fiquei que explicar pras pessoas que não eram ranger preto, assim. É um saco, entendeu? É um pouco complicado. Mas eu... O X-Men, ele... Ele me abriu a cabeça pra... Toda... Toda a outra parte. Toda... Toda... Principalmente com aquele desenho maravilhoso. Que aquilo era... De 97, né? Sim. Inclusive, quem não assistiu a série do X-Men 97 agora, né? 99, né? Não, agora é... É... Também do 27. Parte 2 agora. Assista. Perpare falando assim, mas assista. Ah, é que eu... Eu maratonei. Eu comecei a ver... Não, eu vou ver só o primeiro episódio. Quando eu vi, tinha acabado. E era 6 horas da manhã. Eu tava vendo... Não, eu vi por semana, assim. Então, eu fui... Eu fui sofrando... Semanal. Ah, eu não consigo sofrer semanal. Eu não consigo sofrer semanal. Eu gosto, na verdade. Eu gosto de sofrer semanal. Dá uma ansiedade. Eu gosto... Mas assim, ó... O que me incomoda é... O sofrer semanal é tipo... Se já tá tudo lançado. E aí, eu vou ver se é para não. Aí, não. Aí, não. Beleza. Agora, se tá lançando. Aí, eu pego o hype. Aí, eu vou. Beleza. Mas tem coisas que, por exemplo, eu não peguei. Porque eu perdi o hype. E aí, eu fiquei com preguiça de assistir. Entendeu? Eu fiquei com muita preguiça de assistir. Dizendo. Ah, eu não vou assistir agora. Vou se fuder. Sabe? Ó... 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 Ó a palavra. É... Aí, lá. Não vou mais. Mas... Mas, normalmente, coisas de quadrinhos de... De... Eu sempre assisto. Sim. Eu tenho que assistir de novo o Vingadores. Toda a saga. Porque eu assisti com as crianças acordadas. Aí, é impossível. Ah, não tem como acompanhar. Aí, tu tá assistindo. Tu tá ali no drama do Tony Stark. Do drama do... Olha ali o fulano. Desce daí, fulano. Sabe? Aí... Aí, não dá. Aí, eu vou ter que assistir de novo. Pra... Alguns eu pulei. Homem-formiga com tamania. Não preciso perder meu tempo, né? Desculpa. 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 Amo, Kang. Amo. Queria muito. Ela foi... Ih... Ih... Eu preciso confessar uma coisa. Eu vi todos os homens-formigas. Por quê? Por quê que tu te... Por quê que tu te... Por quê? Por quê? Eu não sei ir mais forte que eu. Cara... Quer ver outro? Mulher Maravilha em 86... 89... 89... 80... Sei lá, eu... 90... Ah, só um pouquinho, né? Com o primeiro... O primeiro é ótimo, mas o... Ah, o segundo... Ah! Foi muito fraquinho mesmo. Ah, aquela... Romancinho, né? Maravilha é bereza. Precisa de romancinho. É que... Assim, ó... O que me incomoda é essa narrativa que tem que colocar o homem salvador. Pô, ela é a Mulher Maravilha, irmão. Sim, ela... Cara, não... Mulher Maravilha. Tá bom? Tá bom? Acabou. Ela é a Mulher Maravilha. E também ficou meio idiota aquela questão do... Do cara se adaptando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu achei fraco. Como eu achei fraco. Eu olhei, assim, uns pedaços, assim, eu... Ah, não vou, né? E eu não sou muito da Mulher Maravilha. Eu gosto mais da Chayera. Eu gosto mais da Mega Avião. Eu... A Mulher Maravilha... Sempre uma Mulher Maravilha foi a Nubia, que é muito mais pé na porta. A Nubia não tem nenhuma paciência. A Yara também é outra, eu não tenho paciência nenhuma. A Yara é ótima. As atrivas da Yara são ótimas. Eu sei, elas são realmente muito boas. Mas... A Nubia sentou a mão na Diana. O dia que a Diana... Ai, eu sempre entendo a dizer que... Não, tu não é mais. Tu já decidiu. Queimando ela, você pôs os olhos. Ah, é? Não foi a mão dela. Então, assim, eu tenho paciência. E foi uma lavada mesmo. Foi. Foi... Aquela gaquia, ela... Foi uma lavada. E comecei a rever agora que é a saga do infinito. Ah, muito demais. Comecei lá do Homem de Ferro. Aí eu tô vendo agora pela ordem cronológica. Logicamente, eu falei do Homem-Formiga, né? Que eu tô criando coragem pra ver o... Mas o primeiro Homem-Formiga não é um problema. Ah, ele é um filme divertidinho. É. É uma boa saudade. É, beleza. Ok. Tu tá. Tu compra, né? Tu... Ok, tá bom. Então... Não vamos falar que o Hank Pym é um... Né? Mas tudo bem. É... Vamos deixar... Eu adoro essa parte da Marvel que eles... Eles transformam a história deles numa história da Disney, né? Sim. Que eles vestiram toda... Toda problemática que nem a função do Homem de Ferro no 2. Que eles pegaram um pouco do Gênero da Garrafa e um pouco do... Do Extremski. Exato. E no Gênero da Garrafa a gente sabe muito bem o que acontece com o Tony Stark, né, gente? O Homem é um alcool atrás. O último... Sabe? Não tem nem essa questão. É um negócio que... Mas, tudo bem, vamos tirar, vamos dar uma... Uma tapeada aí, vamos... O Homem de Ferro no 3 me deu um tac cardíaco. Porque eu tava com um hype muito grande com o Mandarim. Eu revi ele ontem e ontem. Pah! E eu fui ver no cinema. E aí eu tava vendo os dois amigos meus. E a gente... Eu tava no hype porque é uma... Pô, o cara... O... O... O Leão é muito bom. É um baita de um ator. O Mandarim é um baita de um personagem. Sim. É um baita de um vilão. E eu tava naquele hype. Quando deu a cena, quando deu aquela função dele não é... Ele não é ator, não sei o que... A minha pressão baixou. Literalmente. A minha pressão baixou. Eu disse, ah, não é possível. Não é possível. Não, não. E eu se derretendo no... 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 No cinema. Eu disse, tá tudo bem, tudo bem. Eu disse, não é possível. Minha pressão baixou. Eu passei mal. Eu disse, não é possível. É... É isso? É isso que você transformou no Mandarim? É isso? É... Sabe... Cara, foi uma coisa tão assim, broxante. Eu não vi no... No cinema. Tá? Eu vi graças a Deus em casa. Então eu pude pegar o controle e apontar pra TV. Tipo, não, 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 não. Tu tem limite. Não. Quando eu fui... Vamos pegar o Mandarim. Tá ele deitado com cerveja, com latinha e com duas quenga do lado. Mas, cara, o que que é isso? É bravo, né? O que eu gostei... Assim, ó. Vou te falar que, assim, por mais que não seja o Mandarim Mandarim, eu não desgostei dele no Shang-Chi. Tá? Mas aí ele sentado bem arrumadinho. Aí não desgostei. Não desgostei. Não é o Mandarim que a gente tá acostumado. Não é. Mas não desgostei. Ficou bacana, ficou legal. Espero que não tenha ficado ofício pra ninguém oriental, mas eu gostei. Eu realmente gostei. Agora... Comprei mais a ideia. Aí eu comprei mais a ideia. É. Tipo, as lutas são bonitas. Sim. O filme é bonito. As lutas são muito bem coreografadas. É, ó. A piada tá na medida. Porque tem isso, né? Às vezes a piada não tá... E aí, pra mim, como gente, eu olho, às vezes, assim... Ai, não precisava. Ai, não precisava desse personagem. Até pra eu falar que... É comediante e tudo mais. A química de Guardiões da Galáxia. O que que tu acha daquilo ali? Eu gosto pra caramba. Eu gosto. Pra mim, perfeito, Guardiões. É um... É um misto. E é legal, assim, ó. Todos os personagens têm camadas. Que tu vê desde o primeiro filme. Não é uma coisa que eles tiram do... Sabe? Não tira do seu pó. Sim. O terceiro... Putz, o terceiro. Qual o terceiro? Eu chorei. Porque eles te compram, eles te vendem um... Ai, eu sou um guaxinim debochado. É só um... E aí... Mas no fundo tu vê que tem uma... É muito pesado. É muito pesado. Nossa senhora. E é maravilhoso. Porque quebra isso. Pra mim foi o filme mais pesado que eu já vi da Marvel. É muito pesado. O 2, por exemplo, que ele te tira toda a... Tu consegue entender toda a... Tu consegue entender toda a casca de debochado do Star Lord. Né? Por conta de transfunção. Ok. É uma resolução meio rápida. Foi. Mas... Mas tudo bem. A gente consegue entender esse arco. E do... E do... E do... Do Hakun não deu. Do Hakun não deu. É de quebrar. É de... O Guardian of the Axis é muito bem feito. Tem uns efeitos que eu... Que eu... Caí eu de... De... Cenógrafa. De... Nossa. Cenógrafa. Fiz duas cadeiras de cenografia. Dizendo cenógrafo. E o professor assim. Tira até o B. Vai se tapar. Quem é que eu te tapar. Mas a gente que intersegue um pouquinho de... Né? De teoria de cenografia. As vezes tu olha assim. A maquiagem que... Ah, Marvel. Tu tem dinheiro. Tu podia ter feito uma coisa decente. Né? Mas em Milão. Tu não tinha necessidade. Né? Ok. Mas... Tem algumas coisas que tu vê. Mas o filme em geral é maravilhoso. Esqueci o nome do cara lá que tem a... Que a... Que... Que... A flauta. Que o... Que ele assovia. E as flechas. Esqueci o nome que criou... O... Putz. Deu branco agora, é? Ah. Não vou lembrar. Ele também... A morte dele é bem pesada. A morte dele é bem pesada. A morte dele é bem pesada. E honrada. E honrada. E... Isso foi muito legal. Porque ele tinha uma... Ele era uma figura... Né? Ficou até paterna, né? Ficou até paterna, né? Aquele... Paterno FTP. É! Então, é aquilo que ficava uma situação... Eu... Eu gostei por caramba. Eu não li... Eu não li muito Coelho das Galáxias. Eu li muito mais quando... Quando a Kid Pride foi pro jogo adiões. Aí eu li um pouco. Mas eu não li muito. Então, quando eu vi o filme... Eu... Opa! Ok. Quando eu peguei um filme de umas coisas que eu não tinha lido. Eu não fui ler antes. Eu vi o filme primeiro. Depois eu fui ler. Porque é a coisa mais horrorosa. Eu, porque eu sou uma leitura árvore. Eu gosto muito de livro. Então, teve muito livro meu que eu vi o filme. Então, uma... Muda muito, né? Muda muito. Aí tu fica desesperado. Porque tu tá esperando alguma coisa que tá no livro e não vai aparecer. E aí fica essa função. Então, quando é de livro ou de quadrinho que eu não li. Eu vejo primeiro. Depois eu vou ler. Ah! É, ah! Faltou isso aqui. Faz o inverso justamente por isso. Boa! O meu pai tinha muito gibi da Disney. Ele chegou a reformar uma garagem. Só com... Ah! Eu acho isso maravilhoso. Filmando. O quarto de um namorado meu. Não é namorado. O quarto do irmão dele. Depois virou o quarto dele. Era assim. Então, era um saco. Porque ele tava falando comigo. Eu tava... Lendo os quadrinhos. E parede. E eu não podia tocar nos quadrinhos. Porque eu tinha mania de... Pintar. Ah! Então, é o seguinte. Tocando em quadrinhos. Não toca. Aí meu pai pegava, guardava tudo assim. É. Os meus filhos. Os meus filhos assim. A minha prateleira. Digamos que é isso aqui. Até aqui. Eles não podem mexer. Daqui pra cá é deles. Então, o que tiver aqui embaixo. É deles. Aí eles podem cortar. Então, a gente vê o que dá. Ou compra duplicado. Alguma coisa assim. É deles. Ah. Porque aí eles mesmos sentam. Nenhum dos dois sabe ler direito. Tá. Eles mesmos sentam. O meu guri é autista. Senta. Cruza a perninha. E vai folhear o quadrinho dele. Entende? Aí é a biblioteca deles. Eles que cuidam. Eles que sabem. E eles daqui pra cá não podem mexer. Sim. Então, é isso. Já aconteceu de um quadrinho bom vir pra cá. Sem querer. Já. A gente tem que pegar. Ei, ei, ei. Esse não, esse não. Já. Já aconteceu. Aí dá aquele pavor. Pelo amor de Deus. Esse não. Já aconteceu. Já. Eu tenho. É. Do. Não sei se você conhece o Nerdcast. Sim. De RPG. O Lenda de Gunner. Sim. Eu tenho ele. O primeiro livro e tal. Autografado e tal. Todo mundo. Então, eu sei que. Um amigo meu foi na. 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 Foi na. Na primeira que eles fizeram lá em Curitiba. Comprou. Mas não me mandou. Aí eu tenho lá. Só que um belo dia ele fez assim. Aí. Não sei. Na hora de arrumar. Vou arrumar a casa. Não sei. Aí tá. Eu tô parada. Eu passei na sala. Tavam os dois sentados. Lendo. O meu livro. Ai meu Deus. Eu. Ai. Eu tô gravando. Aí eu deixei eles folhearem até o final. Descreveram. Sim. Agora dá pra mamãe aqui. Dá. Dá pra mamãe aqui. Meu Deus. Nossa Senhora. Meu Deus. Mas eles só leram. Eles não riscaram. Eles não fizeram nada. Mas eu quase tive uma sensibilidade. Com nervosa. Mas eu só imagino. Olha isso. Olha. Esse. Esse. Surge Doutor Estranho, Capitão América Com o Falcão ainda E ele com a roupa verde Falcão em cores Ainda com a roupa verde Essa roupa muito de Caraca Essas roupas dos anos Esse aqui é o que? Esse aqui é o número 8 pra ter uma ideia Esse aqui é de 70 Essa roupa Que tinha uma linha de deixar o peito de fora É isso? É um clássico É uma coisa Se tu olhar, a maioria Dos heróis negros Eles tem essa mesma vestimenta É sempre esse E é um negócio que eu fico Tipo assim, gente Tem toda uma explicação lógica Que eu não vou falar agora aqui, vai procurar Porque eu não sou do que preto Mas Isso eu acho engraçado Ah, não sou do que preto Ah, mas por que? Não sei jeito Não quero explicar Não quero Eu quero só copar padrinho Eu tava procurando Eu tava procurando O casamento do Do teatro da Aurora Eu queria pegar até Aquela briga deles É homérica E aí Eu tô aqui procurando Ah tá Eu tava separando Os que era do Wakanda Ou qualquer coisa Referente a isso Ai Mas por que? Mas por que? Por que? Por que? Mas por que? Mas por que? Imagina Tu tá bem facer Bem feliz É preto É negro Nossa majestade Pra você Não O pior é que é bem assim mesmo E é engraçado isso Porque não tem Minha lógica Quadrinho Todo mundo lê Quadrinho Você sabe Todo mundo Todo mundo É só pra pesquisar Meu amor Ninguém tá tipo Sabe É umas coisas assim Que Ou a pessoa vem assim Olha tem esse aqui Que tem a Que tem O personagem aleatório Sei lá Deixa eu ver Que tem a Aquela Não é abelha Não é abelha Tem Sei lá Tem a Mulher esquilo Que ela é Meio Os papos Do Batman Aí a pessoa vem Olha tem esse aqui Que é a tua cara Sabe Paguei Eu vejo Pessoal Tem uma galera Que confunde As coisas Porque não tem Nada 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 Que nem por exemplo Uma coisa Que eu adorava Ler Que eu te mostrei Há pouco aqui Quero até mostrar Fantasma Isso aqui Era coisa boa demais A minha tia Dosta Pra caramba Do Fantasma Ah Fantasma Era muito bom Ela adora O Fantasma Ela adorava Era Era uma coisa Assim Muito Muito doida Pra ela Ela adorava Muito Era Fantasma E Tex Ela gostava Pra caramba O Tex Eu não O Tex Eu não conseguia Ler direito Assim Porque Também O Traço Me incomodava Um pouco O Disney O Mickey Me incomodava Um pouco O Traço Tem algumas coisas Por exemplo Que eu não consigo ler Ou ver Porque o Traço Me incomoda E é uma droga O Jojo Que é um mangá É um anime Muito bom Mas o Traço Me incomoda Aí eu não consigo Assistir Eu vou ser cancelada Agora Pelas pessoas Eu adoro A história Eu acho Do caralho É maravilhoso Mas eu não consigo Assistir One Piece Por causa do Traço As primeiras temporadas Do One Piece O Traço É muito estranho Pra mim O Oda É um gênio Ele é um gênio Mas eu não consigo Agora já tenho Masterizado Agora 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 Eu vou Mas não Vou corrigir o Traço Não Não Deu uma melhorada Assim Deu uma melhorada Mas O Traço Era muito estranho Pra mim Aí eu fiquei Tem um desenhista Da Marjol Que tem até uma foto Capitão América Com um peito Assim O Romita É o Romita Romitinha 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 Peito de fora Caraca Meu Deus do céu O Romitinha Ele tem uma coisa Com peitos Tem Não Ele não fez só aquilo Ele fez muita coisa boa Mas Aquele Capitão América É um estranho Aquele Capitão América É uma coisa Assim Que olha É bizarro Maglio Ele olhou muito bizarro Muito bizarro Mas E o Eu gosto de desenhar Ah Tu curte desenho Também Não Ilustrador é marido Eu gosto de desenhar Diferente Eu desenhei meio pau Assim Né Desenho na mesa E tal Tem uma mesa Primeira mesa Que ele ganhou Depois foi evoluindo E eu fiquei Ficar mais velhinha Aí eu me divirco Então aí Quando tu tem um conceito Assim Mínimo de desenho Essa proporção aí Se ele tirou Da onde Tu fica meio Tipo Por exemplo O Goku O Goku Se tu olhar Ele é Completamente torto Assim Ele não tem uma proporção Por isso que a gente Desenha o Goku Não fica igual Porque ele não tem É um estilo de desenho Tá tudo certo Eu tenho mania De fazer desenhos Com olhos muito grandes Sim Porque a gente Referência Acaba fazendo E eu gosto Da referência Por mais que eu Preciso de um olho grande Um olho grande Uma boca De um nariz pequeno Eu gosto Sim Mas aí Um nariz pequeno E bata tudo Porque A gente tem que se representar Não é mesmo E eu A minha referência Era Frank Miller Quando desenhava Aí Era Frank Miller Nossa senhora Para mim Icônico Ele é maravilhoso Eu estava vendo aqui A revista do Wolverine Eu me lembrei Da minissérie Que ele fez Do Wolverine Estava vendo aqui Do Zé que o Nenhum Aí Eu tinha A minissérie dele Que ele fez Eu tinha do Cavaleiro das Trevas Também do Batman Esses dias eu fiz um Batman E eu me dei conta Que é muito difícil Daquele queixo dele Porque eu gosto Daquele Batman Do desenho Sabe O Queixo do Wolverine Aquele Batman Eu realmente gosto Muito Daquela animação A animação Uma das melhores Animações Que Na minha opinião Obviamente Não vale de Mas Eu gosto Muito Daquela animação Era muito Dava muito O tom Do que é O Batman Para mim Porque o Batman Pode ser Soturno demais Mas também Não pode ser Levinho Porque o Batman É um Não Para mim O Batman Tem que ser Algo Assim Realmente Lá nas Trevas É Não dá Para Até Inclusive Tem uma série Que saiu A primeira temporada Que eu quero ver Eu não me lembro Qual o streaming Que tem Que é um Batman Bem pesado Um dia Assim Não Não Depois Do um dia Assim Foi feito O recílio Eu ainda Vou descobrir Qual é Se eu me lembrar Vou colocar na descrição Aqui Porque eu não estou Lembrada na cabeça É que lembrada É muito A minha praia Também Não Olha Se eu usasse Drogas ilícitas Eu não ia lembrar Meu nome Porque a minha memória É uma porcaria Eu sei que eu estou quase Eu nem preciso Usar Eu já desisti Minha memória É uma porcaria Literalmente É uma porcaria Eu já nem me abalo mais Dilma Nunca levou Para os palcos Dos quadrinhos Ainda não Assim Ainda não Porque Alguma coisa Uma coisa ou outra Já levei Eu fiz show temático Já E aí Fiz muita piada Star Wars Star Trek Só que eu sou Tracker E aí É Até Star Trek Gosta Tchau gente Tchau Ai meu Deus Eu gosto Eu gosto Eu gosto Só que Star Trek Para mim Tem Uma Uma pega emocional Muito grande Do Star Trek Porque foi Uma das primeiras Vezes que eu vi Que eu vi Uma preta Que não era Empregada Que era Fica E que a Hora Estava lá Entendeu Então Ok Pegando Mas Ai gente Quem acha O Kiki Que bonito Tá louco Na cabeça Picado É muito melhor Mas Não vou Entrar Nessa Não vamos Entrar Nesse mérito Ai Se a gente Entra Nessa Seara Ai Meu Deus Do céu Tem muita Coisa Mas o Kiki Ele grita Como ninguém Ah Vem Para tomar Pai Ai Mas eu gosto Muito de Estatuar Por causa Disso Porque Ele E aí Depois No Generation Tem Bastante Coisa Tem Abra Um Leque Maior Assim E eu Acho Isso É Nenal Mas o Star Wars Também gostava Muito A minha prima Foi esperta Minha prima Gostava Muito Star Wars E aí Ela Me Introduziu No Star Wars Muito Novo Ela Me mostrou Caravana Da Coragem E aí Sabe Eu Fui Bem Eu Fiz Isso Com meus Filhos Também É Não Sou Bessa Também É Não É Vou Colocar Do Bom Caminho Também Eu Tinha Um Atlas Star Wars Aquele tempo Dariri Cachorro Nossa Senhora Aí Eu Dei Para Meu Filho Aí Ele Comecei Que É Isso Aqui Aí Tem Animação Do Star Wars Eu mostrei Animação Eu fui Mostrando Os Filmes Novos E aí Depois Eu mostrei Os Antigos Aí Expliquei Para Ele A Ordem É Essa E Filho É Muito Nerd Aí Só Que Eu Tive Que Explicar Para Criança Que Eu Anos Anos 80 Não É Tão Tecnológico Não Sei O 789 É Para Poder Mostrar Porque Eu Comecei Eu Até Esqueci Que Existia Eu Até Eu Comecei Assim Até Esqueci Que Existia Ai Eu Fui Ver O Primeiro Dessa Ultima Saga No Cinema Né E Aí É Para Matar Né Olha Eu Vou Dizer Eu Não Sei O Que Eu Penso Mas Por Exemplo A Colite Podia Ter Apagado Tudo Podia Podia Porque Foi Um Disserviço Com Star Wars Podia Eu Não Vi Ainda Os Dois Os Dois Foda Ainda Eu Não Consegui Ver O Mandalorian E Rogue One Não Consegui Ver A Rogue One Porque Eu Não Consegui Ver Ainda Porque Eu Não Tive Tempo Para Sentar Porque É Uma Coisa Que Eu Vou Querer Sentar Vou Assistir Eu Não Quero Ninguém Interrompendo A Né Poder Coisa Ah Mas É Ru Não Interessa Não Interessa É Tolkien Eu Quero Ser Um Tá E Eu Vou Sentar A Tarde Inteira Vou Entrar Em Outro Lugar Eu Vou Assistir Agora Quero Ver Se Eu A Mas Eu Quero Ser Que Eu Gosto Aí Tempo Na Tempo A Tempo A Tempo A Tempo Eu Joga RPG Então É Sempre Bom Ver Coisa De Monarquia Porque Eu Fui Ver A Madrugada Inteira Vendo Cici Imperatriz Que Tem Na Netflix Muito Bom De Passagem Porque É Uma Série Alemã Então Tira Um Poco Porque Eu Vi A História Da Cici Pelos Olhos Dos Americanos Pela Estadunidense Pela Os Filmes E As Séries Deles E Quando Tu Pegou Uma Séria Alemã Aí Tu Entende A Coisa Mais Truncada É Até Bom Que Pega Os Dois Espectros De Uma Mesma História Isso É Muito E Eu Peguei O Cici Antigo O Cici Antigo Era Muito O Vento Levou Era Uma Coisa Também E Esse É Muito Bom É Bem Visceral É Bem Gostoso De Ver Você Me Ajudando Inteira Mendo Quando Virei Era Sete Meia Da De Sentar Duas Hora Duas Hora De Filme Como É Que Eu Vou Ver E Ficar Gritando E Não Não Vou Sentar Até Porque Duna É A Minha Saga De Livros Favorita Eu Não li Nenhum Livro De Duna É Não Aí Eu Que Vou Me Bora Aí Aí Não Tô Brincando Tô Brincando É Uma Leitura Densa É Uma Leitura Demorada E Não É Assim Pra Todo Mundo Sair Lendo Não Tô Dizendo Que Você Não Consiga Ler A Gente Não Tem 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 Uma Outra Coisa Chama Paciência Chega Uma Hora E Duda Tem Um Problema Tem Um Problema Muito grande Eu Lendo Quando era Adolescente Então Eu Tinha Todo tempo Para isso Mas Eu tô lendo assim Tá Aí eles Têm Muita coisa de mental Ciclaninho de tal Ciclaninho de tal Aí tu Volta Tipo Ah não O nome Do Beltraninho Também É Ciclaninho Entendeu Então Ele dá Dois Nomes Pode Te Ferrar Aí Tu Não Sabe Quem É Quem Tá Falando Quem Tá Pensando Quem Tá Falando É Uma Leitura Que Tá Vamos Lá Mas Vai Sair A Série Da HBO Agora Da É O Meu Momento É O Meu Momento Eu Criei Toda Toda Uma Raça De Uma Classe De Magas No RPG Baseado Nelas Porque Eu Sou Apaixonada Pelas Benecerites Eu Acho Aquele Conceito Eu Acho Aquela Estranheza Aquela Mulher Esquisita Aquela Madre Tereza Aquela Madre Superiora Que A Gente Tem Eu Estudei Parate Freira Então Tinha Bastante Isso Eu Maravilhoso E aí Como Falei Põe A série Delas Outra Tinha Eu Meu 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 Senhor Agora Entendeu O nível De nerdismo Que eu Sou Entendi Agora Consegui Pegar A mensagem Eu Falei Todo Universo Ele É Ligado Então Sakura É No Mundo É Uma Dimensão O XX Rolica Numa Outra Dimensão O Tsubasa É Outra Dimensão Então São todos os mesmos Personagens Com histórias Diferentes E Tsubasa Digo Uma Hora Que Tipo Eu Tô Tô O que Que Aconteceu Na minha Vida E Não Deus Só Queria ver Um Negócio Pronto Por que Tava Lando Tudo Isso Não Vale A pena Não Tem Por Que Eu Cheguei Em um Ponto Da Minha Vida Que Fora Dorama Porque Dorama Eu Tô Sabendo Que Eu Sofrer Porque É Isso Eu Só Vejo Dorama Histórico Ou De Cultivo Porque Aí Pega Conceito RPG Etc Mas Dorama Contemporâneo É Muito Poucos Que Eu Vejo Tem Uns Dois Três Que Eu Estou Vendo Com Doses Homeopáticas Porque Eu Sei Que É Uma Droga Que Quando Eu Entrar Nunca Mais Vou Sair Agora Para Cortar Deixa Eu Enxergar Ficar Enxergando Esse Teu Esquema Aqui E Volta E Enxergar Perfeito Perfeito Vamos Ver O que A Gente Não Conhece Se Eu For Falar O Que Eu Conheço Aqui Eu Conheço Demon Slayer Jojo Demon Slayer Eu Nunca Vi Já Vi Uns Pedaços Mas Conheço História O Jojo Também Conheço Algumas Coisas Mas Também Não Vi Porque A Função Do Traço Não Com Esse Doctor Stone Eu Gostei Da Ideia Mas O Mundo Acabou E Só Sobrou Ele O Mundo Acabou Entre As Todos Os Pedra E Ele Fica Tanto Tempo Tentando Achar Uma Cura Para As Pessoas Com Pedra Ele Acha Tira O Amigo O Conceito Era Legal Mas Não Não Me Pegou No Primeiro Torre Segundo Não Pegou Não Vou Tendo Paciência Para Ficar Perdendo Que nem A Função Do Tem Uma Série De RPG Que É o Christopher Roll Que Outro Gosta Outro Não Gosta Aí Eu Estou No Quarto Episódio Da Segunda Temporada Não Me Pegou Ainda Então Para Tem Um Mike Santana Beijo Mike Agora Mike Mike Disse Para Irmão Não É Para Ti Caralho Quatro De Segunda Temporada O Cara Na Metade Do One Piece É Me Pegou Ah Porra Bleach Quatrocentas E poucas No Trezentas E poucas Eu acho Que Não Me Pegou Vai Tomar dono Não Aí Realmente A pessoa Tem Problem Sabe Porra Vai Fazer Vai Do Primeiro Ao Cinco Não Te Pegou Desiste Cara Vai Ver Uns Resumos Vai Ver Sabe Aí Me Pegou Mas Vou Assistir Igual Ai Que Martirizar Assim Pra Que Não Faz O Menor Sentido Pra Mim Não E Aí Eu Assisto Primeiro O Segundo Se No Primeiro Ou Segundo O Terceiro É O Meu Último Não Me Pegou No Terceiro Não Vejo Mais Normalmente Isso É Uma Série Porque O Desenvolveu A partir Da Terceira Quarta Para Não Para Não É Para Tudo Bem Eu Só Tenho Um Problema Com Isso Que É Livros Livros Realmente Se Eu Leio O Primeiro Capítulo Eu Tenho Que Leer Todo O Resto E Eu Não Consigo Não Ler É Uma Maldição Desesperadora Porque Eu Não Consigo Não Ler E Se É Saga Eu Leio A Saga Toda Então É Uma Droga Porque Às Vem Uma Porcaria E Eu Estou Ali Naquele Desespero Eu Termino De Ler Eu Tenho O Amazon Aquele Kindle Sim Eu Não Consigo Ler Naqueles Negócios Eu Comecei A Tentar Eu Comprei Um Tablet Bem Vagabundinho Bem Antigo Só Para Ler Aí Boto No Luz Amarelo Dá Para Ler Legal Boto No fundo Preto Que Facilita Minha Vida Para Ler E É Isso Aí Só Que Aí Eu Pego Os Livros De Minha Procedência Tanto Quanto Do Idoso Porque Para Promoção Porque Eu Estou Pagando Aquele Treco Mensal E Aí Até Porque Eu Nem Pago Mensal Eu Paguei Uma Vez Do Ano Depois Eles Renovam Sozinha Eu Nem Preciso Pagar Mas Aí Vem Uns Revolu Que Dói As Coisas Meu Deus Umas Histórias Parece Que Uma Criança De Adiota Lá E Depois Quando Ela Vai Embora Ele Vai Não Eu Quero Você Sim É Aquele Não Caga Ele Me Zou Por Amor É Eu Fico Presa Nesses Livros Graças Sabe Não Não Tenho Paciência Aí Eu Paro De Ler Não Não Vou Ler Mais Lá Na Frente Daqui Que Aconteceu Com Fulano Aí Eu Vado Lá Então Lógico Então Pulo Volta Um Pouquinho Volta Aí Tu Vai Lá Eu Te Aponco É Um Horror Eu Tinha Uma Mania Quando Era Adolescente De Ler A Última Página Do Livro Pra Ver Se Não Não Lembro Qual Foi O Livro Que Eu Vim Vou Ver O Final Para Ver Como É Sinopse E Eu Não Era De Ler Nunca Fui Sabe Aquela Coisa Vou Pegar Um Livro Para Ler Fui Lá Para Última Página Funeral 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 De Quem Eu Voltei Esse Nome Aqui É Que Tá Na Sinopse Ah Pô Nunca Mais Cara Eu Fiquei Com uma raiva De Vim Aquele Dia Poxa Vida Eu Eu Me Ferrei Com No No É Eu Fui Comprar Eu Sou Muito Fã Do Leonel Caldella E Eu Fui Comprar O Livro Dele Que O Caçador De Apóstol Maravilhoso Melhor Luciano Melhor Leitura Que Dá Vida Isso É Muito Bom O Caldella É Meio Visceral É Meio Visceral O Código Tem que cortar Um Capítulo Inteiro Aqui Não dá Isso Aqui Leonel Isso Aqui Não dá Isso Aqui Não dá Aí o pessoal acha que ele é sático No RPG Não viu nada Olha o livro dele Aí Eu comprei Caçador De Apóstol E Estava Faltando Seis Reais Para Comprar O Ex Máquina Eu lembro Eu estava Grávida Ainda Aí eu Pessoal Vou Comprar Caçador De Apóstol No mês Que Vem Eu Compro O Ex Máquina Caçador De Apóstol É um livro Considerável Não vou Vai levar O mês Para ler Essa lugarinha Aqui Eu li Numa semana Acho Menos Que isso Quem disse Que eu Surpada Dedicada Porque Eu acabei O outro Porque Esperava O meu quarto Não virar Quando eu fui Na Na Feira do livro Do ano Que ele estava Ele é autografão Falou Para ele Ele disse Ele estava Torrachando Mesmo Que faltava Seis reais Seis reais É que tem um momento Que não se tem Seis reais Não tinha Eu estava comprando Cartão Não tinha Eu disse Não Eu vou comprar Um Depois Que ódio Nossa Nunca mais Também Nunca mais Que raiva Aí não Passa Essa É quando Você aprende Uma vez Aprendeu Não faz mais isso Não faz mais isso Não está tudo certo Não Nunca mais Faça isso E o livro É muito bom Muito bom É Eu gosto de ler Para galera É um Te aconselho A tentar ler Com o Kindle Com o Kindle Porque Às vezes Tu quer ler Uma parada E E não é Eu por exemplo Sou a chata Do rolê Ah vou ler o livro Estou sem dinheiro Para comprar esse livro Nesse momento Mas tem no Kindle Muito mais barato Ah eu compro Gostei do livro Eu compro físico Depois Entendeu Depois eu tenho físico Não problema Eu compro físico Eu só consigo ler Assassin's Creed Ah mas Assassin's Creed O cara escreve Não Ele é muito fraquinho Nossa Ele é muito fraquinho Não precisa nem imaginar Às vezes as coisas Que ele está descrevendo Nossa Assassin's Creed É a minha filha Contando história E aí O Ezio Ele pulou A ser Aí ele correu E é isso Tanto que eu acho Que a palavra Que ele mais repete Nos livros É olhar de seus laios Sim Para que É o que ele mais repete Ele bota umas palavras Difícil Aleatória Numa escrita Simples E fica ridículo E eu fico assim Ah não acredito Eu estou lendo E aí eu caí nessa história Eu li o primeiro capítulo Eu tive que ler todo o resto E eu tenho todos os livros De Assassin's Creed Eu não li o The Witcher ainda Por causa disso Eu não li o The Witcher Porque eu tenho medo Que aconteça a mesma coisa Que Assassin's Creed Que eu vou ler Eu vou gostar Eu vou ter que ler todo o resto Eu tenho coisa para fazer Eu tenho filho para criar Eu tenho piada para criar Tipo assim E aí eu vou ficar nessa desespera Pior e criar piadas Eu resumo Tipo ah o vídeo O cara está resumindo Aí eu boto um fone Beleza Eu já sei tudo Aí quando eu tiver fim Eu vou ler Eu não me incomodo Com só de spoiler A não ser que seja Uma coisa que eu quero muito assistir Tipo Duna 2 Por mais que eu já tenha lido o livro Eu não quero spoiler do filme Eu já sei o roteiro Eu quero ver como é que eles vão fazer Então eu não quero spoiler Agora se é um mangá Ou uma coisa Então me conta aí Que eu quero ver qual é Que se eu gostar Eu vou assistir Eu não vou deixar de assistir Até porque eu esqueço Então assim Às vezes Esses dias eu estava vendo O que eu estava vendo Não me lembro o que eu estava vendo Eu estava assim Nossa esse anime é muito legal Não sei o que Mas eu já tinha que falar dele já Tia Ah não lembro Eu tenho uma questão Por exemplo assim Por que eu nunca comecei a ler mangá Cada pessoa que eu falo Me recomenda um E é sempre a mesma frase Tu falou antes Quer começar Começa por esse Aham Ah eu Caramba Eu começo por esse Tem 50 pessoas diferentes Que já me indicaram 50 mangás diferentes Se eu começar por esse 50 vezes ao mesmo tempo O quanto que tu vai ler Assim Eu nunca indico Eu vou tentar em outra vida Eu sempre pergunto O que é que tu curte O que é que tu já viu de desenho Já viu de né De Aí não pode falar Aí tem os Aí não é desenho É anime É desenho em japonês Tá Malo Sem alça É É padrinho É padrinho em japonês Malo Sem alça É isso Mal Ah Tipo Saga G Por exemplo É uma boa Por que? Porque é dos cavaleiros Já tem a referência Que cavaleiros Cavaleiros do Zodíaco Ah cavaleiros do Zodíaco Só que é da Saga G Ou seja É o É o A história do Aiole Eu nunca vi Cavaleiros do Zodíaco Tu nunca viu Meu Deus do céu Eu não sou dessa época Eu tô conversando com essa pessoa E ninguém me avisou Eu não sou dessa época Olha o risco que ocorri Eu não sou Eu não sou da época do cavaleiros do Zodíaco Eu sou bem antes disso Tá Akira 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 eu me lembro Akira Akira sim Agora cavaleiros do Zodíaco Eu já tava já com Filho Casa Com trabalho É Aí não Tem algumas coisas Que as pessoas Ai Tem um maruto Ah o Naruto Eu já tava Tava velha Já 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 não Naruto acompanha com o meu filho Ah o Naruto Eu acompanho com os memes Eu sei toda a história Eu sei todos os personagens Eu sei tudo Só que eu nunca vi Tipo assim Ver 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 Parar pra ver Não Nunca parei Mas eu adoro Adoro os memes Adoro a história Adoro Os memes pra mim É a melhor voz que tem Melhor Os memes são bons Eu nunca vi Naruto O que eu tive de contato com ele Foi com um jogo Do PS3 Que o meu filho jogava E episódio mesmo Se eu vi de algum espasmo Que eu esqueci Eu vi o filme Que eles fizeram Animação Legal Bem legal Vi algumas coisas Vi um pouco do Chipudem Quem? Saúde Naruto Chipudem Que ele 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 maiorzinho Até a morte Do Jiraya Daí eu não vi mais Vamos tomar banho Do Tanaki matar o Jiraya Jiraya Não precisava Não vi mais Jiraya Não sou obrigada Ah tá Jiraya Tá Jiraya Não sou obrigada Não estava vendo Naruto Tirar os palitinhos Do picolé Pô Aqui eu não precisava Entendeu Ah não sou obrigada E aí Mas eu conheço tudo Conheço toda a história E o Boruto Eu quero esquecer O Boruto é o É o filho dela Que anime ruim Meu Deus É muito ruim Ah mas agora tá bom É a mesma coisa que No 86 me pega Não Não vou chegar até lá Ah não vou até lá Depois de 10 temporada Agora tá bom Agora tá bom Ah vou 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 Eu vejo daqui então Daqui pra cá eu vejo Ah não Vamos se respeitar Pelo amor de Deus Negócio é ruim É maçante É monótono Uns personagens chatos Tem uns personagens Muito legal Mas tipo Ai aí faz Ai choradela Massarada Ai 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 Não sei o que Ai 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 criança mala A cac****a Gente chaça рушa Não tem nada Não tem problema nenhum Na vila Se todos juntos Problema pra você Aí depois Agora tem problema Até então não tinha problema não na vila Era eles com eles Sabe? Adolescente problema, adolescente Tá arranjando lá Meu Deus do céu Não dá pra querer Deixa quieto Porque assim Nós vamos chegando aqui ao final Deixa a gente Faça o resto Ficamos conversando Tendo a poder mais Satisfação muito te receber aqui hoje Muito obrigada Isso é muito obrigada E ao mesmo tempo eu te odeio por ter me mostrado isso aqui E agora eu não consigo receber aqui Não consigo receber aqui Cara, isso aqui é o shopping Isso aqui é um shopping Isso aqui é uma Sabe o que é isso? Isso aqui, essa loja aqui É você pai, você mãe Que quer ter certeza que seu filho não vai usar drogas Vicie ele nisso Ele não vai ter dinheiro pra comprar drogas É impossível a gente querer usar drogas Porque tem que dizer Mas saiu a saga Saiu a saga X-Tranes agora Não dá pra comprar nada Deixa quieto Deixa quieto Não é isso É um vici nisso aqui Vici nessas coisas aqui Vai ver Vai dar ainda Depois Quando tudo é bem Ele ainda consegue vender Se ele quiser Exatamente Que é a parte mais boa ainda É a parte mais boa É um dinheiro que volta E é um dinheiro que volta Nossa senhora Por mais que a gente tenta vender Porque a gente não consegue É eu tava justamente pensando nessa parte Parar pra vender Cara Eu já passei por isso Deu tanto Ah eu já tive que vender Algumas coisinhas já Eu tipo Dói Eu fui derretendo Dói São filhos Ai não Meus livros nem Meus livros Eu vou pôr debaixo da ponte com eles Vou Vou pôr debaixo da ponte Ah vamos pôr debaixo da ponte Vamos Meus livros vão junto comigo Sabe a velha louca do carrinho de mercado É eu com meus livros Adorei Meus livros Adorei Mas é isso aí meu amorzinho Obrigadão viu Chame sempre Com esse tipo de rolé Ah mas com certeza Vão ter outros Agora fazendo loucura Uma atrás da outra Meus amores Beijo pra vocês E até a próxima Acabar de trupício E até a próxima